O começo e o fim podem ser iguais Depende de quem vai achar uma resposta A inveja que mata não me afeta mais Pois o que conquistei tem o direito de ser meu Entre o bem e o mal e a escolha certa Pouco tempo pode ser demais Pra quem sabe o que quer Pra quem respeita a vida e a si mesmo O tempo muda sempre e cada vez mais Dentro de você resiste o bem e o mal e a escolha certa A vida é curta demais Pra sempre reclamar E não correr atrás dos sonhos que almeja O que você me diz Não me afeta mais Pois o que conquistei tem o direito de ser meu Entre o bem e o mal E a escolha certa Pouco tempo pode ser Demais pra quem sabe o que quer Pra quem respeita a vida e a si mesmo O tempo muda sempre e cada vez mais Dentro de você Existe o bem e o mal e a escolha certa Então faça sua escolha Logo se decida Vai querer o mal ou o bem pra sua vida O tempo é muito curto Não pode demorar Escolha qual caminho você vai querer trilhar Tudo nessa vida é merecimento O que a brisa leva Volta com o vento Se não se decidiu Então corra atrás Entre o bem e o mal Eu fico com a paz E pouco tempo pode ser Demais pra quem sabe o que quer Pra quem respeita a vida e a si mesmo O tempo muda sempre e cada vez mais Dentro de você Existe o bem e o mal e a escolha certa O tempo muda sempre e cada vez mais É assim que eu tento passar o que eu quero expressar O que eu estou sentindo Transcende minha mente Não dá pra explicar Então vai ser nossa canção Coisa simples de ouvir Que é bom de lembrar Naquela festa em que eu te vi Não esqueço jamais o que eu senti O fora na escada E o começo da história que não se acaba Vem já pra minha casa Traz um vinho e não deixe seu pai perguntar Solte aquele 171 Na casa da amiga eu vou estudar Vem já pra minha casa Deixa o orgulho de lado E vem relaxar Lembre do que eu sempre falo A vida é boa mas é passageira Às par時 do que eu sempre falo E vem relaxar